Esse vídeo contém produtos da Maria Clara J.T.P. Oi, Gabi! Deixa eu ver onde está... Olha quem minha mãe comprou ontem! Nossa, que lindo, Gabi! Tem esses aqui também! Nossa, Gabi, muito fofo o seu material! Meu estojo, que é um lápis gigante! Minha caneta de pompom! E esse lápis pequenininho, na verdade, é um batom! E, claro, não pode faltar meus cadernos da Maria Clara J.T.P. Esse aqui é o meu favorito! Que lindo! Eu amei todos eles! São tão lindos! Meu material é tão sem graça! Bom dia, turma! Bom dia, professor! Bom dia, professor! Gabi, como seu material escolar é bonito! Obrigada, professor! A mamãe comprou ontem pra mim! Pessoal, semana que vem teremos um teste de ciência! Então, anota no caderno! Bom, pessoal, por hoje é só e até amanhã! Tchau, professor! Tchau, professor! Tchau, meninas! Tchau, Maria Clara! Tchau, Gabi! Ai, eu queria tanto material mais bonito! Mas como seria possível? Tive uma ideia! Eu posso fazer meu próprio material! Gostei! Prontinho! Nossa, vai ficar muito lindo meu novo caderno! Pronto! Já tá com outra aparência! Agora eu vou pegar esse enfeite que sobrou do meu aniversário e colar aqui! E esses corações pra ficar ainda mais lindo! Gente, olha como fica meu caderno! Eu amei! Tá minha cara, olha! Agora vamos fazer o próximo! Esses lápis aqui estão muito sem graça! Então vamos decorar! Podemos usar isso aqui! A gente segura aqui na pontinha e enrola! Depois de cobrir o lápis todo de limpador de cachimbo que é esse aqui é muito usado em artesanato ficou muito lindo! E agora eu vou colar no final do lápis esse pompom aqui que eu tenho de arquinho que tá todo quebrado! Prontinho! Terminei de colar! Olha! Ficou muito fofinho! Parece uma varinha! Bip de bodybuilding! Eu amei! Eu amei! Agora eu vou fazer outro lápis! Pra decorar esse próximo lápis que tá super sem graça eu vou cortar esse feltro assim e vou enrolar! Pronto! Gente, já enrolei! E ficou muito lindo! Olha! Eu amei! Agora eu tenho esse lápis de pirulito um lápis de pompom e um caderno lindo! Mas eu acho que tá faltando outra coisa o estojo! Agora eu vou usar isso aqui pra circular Prontinho! Hum... Eu vou usar esse paninho pra fazer o estojo Prontinho! Como eu adoro pompom eu vou colocar isso aqui no meu estojinho Cortar bem aqui Pronto! Olha como ficou lindo a lateral rosa cheia de pompom Eu amei! Muito fofinho! Mas ainda não acabou! Eu vou grudar esse love bem aqui no meio Então vamos lá! Prontinho! Por último temos esse caderninho aqui super sem graça e a gente vai dar vida nele Peguei esse papel cortei e agora eu vou colar Vamos espalhar É bem importante colocar bastante cola nas pontas pra não descolar Agora eu vou colar esse sorvetinho aqui bem aqui Então vamos lá Colocar cola Agora eu vou colar esse coração do outro lado Pra ficar ainda mais bonito eu vou colocar esses pomponzinhos Gente tá tão lindo que é muito difícil eu escolher qual lado eu gosto mais Uau meu Deus meu material escolar ficou lindo eu amei Eu amei esse lápis Olha que estojo lindo Oi Gabi Oi Maria Clara Maria Clara Que material lindo Maria Clara Onde você comprou? Eu não comprei Gabi Eu fiz Ficou perfeito Maria Clara Depois você me ensina como faz? Sim Claro Gabi Obrigada Mas então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like inscreva no canal e deixe seu coração tchau tchau e até os mais próximos vídeos Êêêêê Eeeeee!